Vem pra cá, levanta meu povo, vem pra cá, prego batido e ponta virada, prego batido e ponta virada. Um abraço meu povo, agora, olha só, eu já começo o programa com essa informação, atenção pra essa informação. Uma mulher que foi morta em São Gonçalo do Amarante no fim de semana. O marido confessou o crime, mas antes ele tentou enganar a polícia. Ele disse que tinha acontecido um assalto na casa dele e que mataram a mulher dele. E depois a polícia descobriu que era mentira, ele mesmo que matou a mulher com um tiro na nuca. Atenção Natal, atenção Rio Grande do Norte, porque eu já vou conversar agora ao vivo com o repórter Sérgio Costa, ele está no ITEP. Vem cá, vem cá comigo aqui, vem cá comigo aqui. Sérgio Costa, final de semana, considerado mais uma vez violento e em São Gonçalo o cara tentou enganar a polícia. E aí a polícia descobriu que ele que matou a mulher, Sérgio. Boa tarde, Sérgio Costa. É verdade, Mário César, boa tarde pra você, boa tarde para todos que acompanham o Patrulha da Cidade na TV Ponta Negra. Nós estamos sim, aqui na sede do ITEP, no bairro da Ribeira e Natal, onde o corpo da Edilma Gonçalves da Silva Lucas está ainda sendo decropiciado. Aguardando a presença da família, os familiares que são da Paraíba. Por esse motivo que ainda ninguém chegou até aqui, a sede, para realizar os primeiros procedimentos, né, os procedimentos preliminares para liberação do corpo. Porque estão justamente se deslocando aqui para o estado do Rio Grande do Norte para isso. Nesta mulher que acabou sendo assassinada, como você bem disse, o próprio companheiro que tentou ludibriar a polícia, enganar os policiais. Mas os policiais foram mais atentos e acabaram encontrando, acabaram encontrando armas de fogo no interior da residência, onde aconteceu este assassinato em São Gonçalo do Amarante. Mas quem traz essas informações através da matéria é o nosso colega, nosso amigo, repórter Val Lima. Sérgio com você, Val. Na manhã desta segunda-feira, o primeiro andar onde aconteceu o crime às margens da RN-160, na entrada de São Gonçalo do Amarante, estava fechado. Moradores das proximidades que preferiram não gravar entrevista, informaram que o pai do suspeito esteve no local nas primeiras horas do dia, passou pouco tempo e foi embora. Ainda de acordo com esses moradores, o casal vivia um relacionamento conflituoso, com constantes agressões. De acordo com informações da polícia militar, passava das 11 horas da noite deste domingo, quando o homem chegou na delegacia de plantão da Zona Norte, informando que a casa dele havia sido invadida por um bandido. Durante a ação criminosa, a esposa teria sido baleada. Os policiais desconfiaram da história e resolveram vir até o ponto onde ele disse que morava. Chegando aqui, encontraram a mulher morta com um tiro na cabeça. Eles então passaram a fazer uma varredura em torno da casa. Essa equipe descobriu no quintal aqui da residência, duas malas onde estavam pistolas, duas pistolas. Uma nova busca foi realizada no interior do imóvel e encontraram uma arma longa. Ele então resolveu confessar aos policiais que atenderam a ocorrência que, de fato, o que aconteceu foi um feminicídio. A vítima identificada como a Dilma Gonçalves da Silva Lucas, de 41 anos, era pernambucana. Ela teria sido atingida com um tiro na nuca. O corpo foi removido para a sede do Instituto Técnico Científico de Perícia, na Ribeira, e seria necropsiado antes da liberação para sepultamento. No momento que nossa equipe de reportagens esteve no local, não encontramos nenhum familiar. O feminicídio deixou moradores de São Gonçalo surpresos e revoltados. Isso, isso. Hoje pela manhã eu vi em uma rede social, inclusive pelo fato de aonde foi, né? E até quando as mulheres vão ficar em silêncio e aceitar uma situação dessa? Porque realmente é muito revoltante uma pessoa vir e tirar a vida de outra. Não custa nada deixar cada um viver sua vida e seguir, se não tem filhos, principalmente. Eu sou muito revoltada contra isso. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Gonçalo do Amarante. Um clima de muita violência, a polícia já está, no caso aí, fazendo um procedimento de investigação, né? O suspeito, né? Mesmo diante dessas, digamos assim, evidências, ele está sendo investigado ainda, mas já à disposição da justiça. Como eu já falei, Mário César e nossos telespectadores, aqui no ITEP, né? Estamos ao vivo do bairro da Ribeira. Nenhum familiar ainda chegou para apresentar a documentação, para realizar todos os procedimentos de liberação do corpo da educa, né? Que está aqui no ITEP. Isso porque, como eu já falei, né? A família toda é da Paraíba. E por isso exige aí um tempo para chegar até aqui e realizar esses procedimentos. Mário César. Agora, ô Sérgio Costa, obrigado por essa primeira informação sobre o feminicídio em São Gonçalo do Amarante.